Enrique Graciele Viestes à igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo com sinal sagrado Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal já vos tendo consagrado pelo batismo vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir os deveres do matrimônio Música 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 O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó O Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso Confirme e abençoe em Cristo Este compromisso que manifestaste perante a igreja Ninguém separe o que Deus uniu Música 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 É o que eu faço É o que eu faço O que eu faço É o que eu faço